Quer saber quem eu sou? Meu nome é Joana. Não sou piloto de corrida, não sou bandido, sou motofretista. No passado eu tive que fugir. Eu era jovem, meu filho era pequeno. Quiseram matar a gente. Não, 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 não. Trabalho escravo? Eu vim fazer uma entrega e eu vi. Não tô indo pra ele, não faz nada até eu chegar. Ribeiro, até você acionar alguém, alguma mulher pode morrer lá dentro. Eu tive que aprender a lutar pra proteger o meu filho. Você é o quê? Uma espécie de super-herói? Tá cheio de violência, de injustiça, de crueldade. Mas eu não consigo ver uma covardia, saber que eu posso fazer alguma coisa e não fazer nada. A gente vai punir essa mulher que tem que te dar junto. Tá querendo meu emprego, menina? Soberem qualquer um, chega e desmonta nosso esquema, como é que fica? Deu um soco direto na cara dele. Filho, você acha que eu gosto de brigar? Acho que eu gosto de bater nas pessoas? Claro. Filho, eu me defendo, eu te defendo. Ou eu defendo alguém que não pode se defender. Garota da Moto Breve, exclusivo nos cinemas. Filho, eu te defendo, eu te defendo.